O AgroBatida agora tem o prazer de apresentar a lindíssima potra Nata Diego. Nata Diego, que é a filha do grande garanhão Dom Silver Wilde. Dom Silver Wilde, o garanhão Dom Diego do Aras Tavares. Dom Silver Wilde, que ele está ao lado dos grandes campeões Calendário Shade e também Roland Desistio, compondo um projeto de reprodução muito bem aprimorado no estado do Ceará. Dom Silver Wilde, que é filho direto de Dom Diego Bars, cobrindo a sensacional Ange Wilde, filha de Rochão, Cublina Grande, Blossom Bear Roo, genética de Ange Sam e de Elzo Orreiro. Na linha materna, a Nata Diego é filha direto da Barbara Pine SRP. Barbara Pine, que é a filha do campeão mundial Mr. Sliding Pine, garanhão importado para o Brasil e também um grande produtor no estolo brasileiro, inclusive na nossa vaquejada. Sendo pai de Ruby Pine e também do sensacional Silver Bar Pine. Na linha materna da Barbara Pine, ainda encontramos o sangue do sensacional Pepe Zambadja, o famoso Little Pepe, um dos maiores produtores da história do quarto milho mundial.